Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu sou o César. Este é o Cisarpidia. Hoje é 26 de setembro de 2024 e o nosso tema de hoje vai ser Marxismo Cultural. Eu estou aqui com a tela do Wikipedia aberta sobre o tema Marxismo Cultural e essa plataforma tão celebrada que alega informar os senhores e as senhoras diz o seguinte sobre o tema. O Marxismo Cultural é uma teoria da conspiração antissemita de extrema direita que reivindica o marxismo ocidental como a base de alegados esforços acadêmicos e intelectuais contínuos para subverter a cultura ocidental. Pois bem, o nosso querido Olavo de Carvalho, aquele velhinho rabugento que o Wikipedia chama de teorista da conspiração, divulgador de fake news, anti-intelectualista e promotor de discurso de ódio, vamos ver o que ele tem para falar para a gente sobre o marxismo cultural. Ele, que já foi membro do Partido Comunista nos anos 60 e que é o marxismo cultural, provavelmente uma das pessoas neste planeta que mais sabia sobre comunismo e socialismo e todas as suas vertentes. Então, segura aí na sua cadeira que lá vem pedrada. E eu quero deixar muito bem claro aqui que aqui ninguém é antissemita, ninguém aqui está querendo apontar dedo para judeu nenhum, mas, acima de tudo, saber que a gente aqui respeita as pessoas não pela tribo a qual elas pertencem, mas sim pela sua integridade. Não importa se o senhor é esquerda ou direita, se o senhor é isso ou aquilo, se o senhor é branco, se o senhor é preto, se o senhor é hétero, se o senhor é homo. O que importa é a sua integridade e a sua honestidade intelectual. Então, vamos lá. Então, no texto aqui, chamado Do Marxismo Cultural, ele vai dar uma resumida, e essa resumida vai ser fundamental para o senhor e para a senhora para entender o que é exatamente isso. Segundo o marxismo clássico, os proletários eram inimigos naturais do capitalismo. Lenin acrescentou a isso a ideia de que o imperialismo era fruto da luta capitalista para a conquista de novos mercados. Conclusão inevitável, os proletários eram também inimigos do imperialismo e se recusariam a servi-lo num conflito imperialista generalizado. Mais apegados aos seus interesses de classe, que é os dos seus patrões imperialistas, fugiriam ao recrutamento, ou usariam de suas armas para derrubar o capitalismo em vez de lutar contra os seus companheiros proletários das nações vizinhas. Em 1914, esse silogismo parecia a todos os intelectuais marxistas coisa líquida e certa. Qual não foi sua surpresa, portanto, quando o proletariado aderiu à pregação patriótica, alistando-se em massa e lutando bravamente nos campos de batalha pelos interesses imperialistas? O estupor geral encontrou um breve alívio no sucesso bolchevique de 1917, mas logo em seguida veio a se agravar em pânico e depressão quando, em vez de se expandir para os países capitalistas desenvolvidos, como previam os manuais, a revolução foi sufocada pela hostilidade geral do proletariado. Terrível, né? Diante de fatos de tal magnitude, um cérebro normal pensaria desde logo em corrigir a teoria. Talvez os interesses do proletariado não fossem tão antagônicos aos dos capitalistas quanto Marx e Lenin imaginavam. Mas um cérebro marxista nunca é normal. O filósofo húngaro Georg Lukács, por exemplo, achava a coisa mais natural do mundo repartir sua mulher com algum interessado. Pensando com essa cabeça, chegou à conclusão de que quem estava errado não era a teoria, eram os proletários. Esses idiotas não sabiam enxergar seus interesses reais, os idiotas e os proletários, né? E serviam alegremente aos seus inimigos. Estavam doidos. Normal era o Georg Lukács. Cabia a este, portanto, a alta pressão de descobrir quem havia produzido a insanidade proletária. Hábil detetive logo descobriu o culpado. Era a cultura ocidental, né? A mistura do profetismo judaico-cristão, direito romano e filosofia grega era uma poção infernal fabricada pelos burgueses para iludir os proletários. Levado ao desespero por tão angustiante descoberta, o filósofo exclamou, quem nos salvará da cultura ocidental? A resposta não demorou a surgir. Félix Vale, outra cabeça notável, achava muito lógico usar o dinheiro que seu pai acumulara no comércio de cereais como um instrumento para destruir, junto com a sua própria fortuna doméstica, a de todos os demais burgueses. Com esse dinheiro, ele fundou o que veio a se chamar Escola de Frankfurt, um think tank marxista que, abandonando as ilusões de um levante universal dos proletários, passou a dedicar-se ao único empreendimento viável que restava, destruir a cultura ocidental. Na Itália, o fundador do Partido Comunista, António Gramsci, que comentamos no vídeo anterior, fora levado à conclusão semelhante ao ver o operariado trair o internacionalismo revolucionário, adirindo em massa a variante ultranacionalismo de socialismo inventada pelo renegado Benito Mussolini. Na verdade, os próprios soviéticos já não acreditavam mais em proletariado. Stalin recomendava que os partidos comunistas ocidentais recrutassem, antes de tudo, milionários, intelectuais e celebridades do show business. Desmentido pelos fatos, o marxismo iria à forra por meio da auto-inversão. Em vez de transformar a condição social para mudar as mentalidades, iria mudar as mentalidades para transformar a condição social. Foi a primeira teoria do mundo que professou demonstrar sua veracidade pela prova do contrário do que dizia. Os instrumentos para isso foram logo aparecendo. Gramsci descobriu a revolução cultural que reformaria o senso comum da humanidade, levando-o a enxergar no martírio dos santos católicos uma sorte da manobra publicitária capitalista e faria dos intelectuais, em vez dos proletários, a classe revolucionária eleita. O senso comum foi explicado num outro texto aí, que eu aprendi com o Olavo esse termo. O senso comum é tudo aquilo que a gente olha e vê como evidente da natureza. Por exemplo, o cachorro latindo, indo para cima de você. Você sabe que esse cachorro vai acabar te mordendo. Isso é senso comum. Você vê uma galinha e você sabe que a galinha vai botar um ovo. Você vê o céu azul, do jeito que está hoje, e você sabe que vai estar quente lá fora. Isso é o senso comum. É o óbvio, é o evidente, é o que você consegue ver com os seus olhos e sentir com os cinco sentidos do seu corpo. Não precisa demonstração teórica para isso. Cachorro morde, galinha bota ovo, vaca dá leite e céu azul, normalmente tem sol, né? Já os homens de Frankfurt, especialmente Horkheimer, Adorno e Marcuse, tiveram a ideia de misturar Freud e Marx, concluindo que a cultura ocidental era uma doença, que todo mundo educado nela sofria de personalidade autoritária, que a população ocidental deveria ser reduzida à condição de paciente de hospício e submetida a uma psicoterapia coletiva. Estava, portanto, inaugurada depois do marxismo clássico, do marxismo soviético e do marxismo revisionista de Edward Bernstein, o primeiro tucano, a quarta modalidade de marxismo, o marxismo cultural. O marxismo, então, ele vai passando por mutações ao longo do tempo, né? E ele acabou chegando aí no marxismo cultural. Dá pra piorar? Dá. Como não falava em revolução proletária, nem pregava abertamente nenhuma truculência, a nova escola foi bem aceita nos meios encarregados de defender a cultura ocidental que ela professava destruir. Expulsos da Alemanha pela concorrência desleal do nazismo, os frankfurtianos encontraram nos Estados Unidos a atmosfera de liberdade ideal para a destruição da sociedade que os acolhera. Empenharam-se, então, em demonstrar que a democracia para a qual fugiram era igualzinha ao fascismo que os pusera em fuga. Denominaram sua filosofia de teoria crítica, porque abstinha de propor qualquer remédio para os males do mundo e buscava apenas destruir. Destruir a cultura, destruir a confiança entre as pessoas e os grupos, destruir a fé religiosa, destruir a linguagem, destruir a capacidade lógica, espalhar por toda parte uma atmosfera de suspeita, confusão e ódio. Uma vez atingido esse objetivo, alegavam que a suspeita, a confusão e o ódio, eram a prova da maldade do maldito capitalismo. Da França, a escola recebeu a ajuda inestimável do método desconstrucionalista, um charlatanismo acadêmico que permite impugnar todos os produtos da inteligência humana como truques maldosos com que os machos brancos oprimem mulheres, negros, gays e tutti quanti, incluindo animais domésticos e plantas. A contribuição local americana foi a invenção da ditadura linguística do politicamente correto. Em poucas décadas, o marxismo cultural tornou-se a influência predominante nas universidades, na mídia, no show business e nos meios editoriais do Ocidente. Seus dogmas macabros, vindos sem o rótulo de marxismo são imbecilmente aceitos como valores culturais supra-ideológicos, pelas classes empresariais eclesiásticas, cuja destruição é o seu único incontornável objetivo. Dificilmente se encontrará hoje um romance, um filme, uma peça de teatro, um livro didático, onde as crenças do marxismo cultural, no mais das vezes não reconhecidas como tais, não estejam presentes com toda a virulência do seu conteúdo calunioso e perverso. Tão vasta foi a propagação dessa influência que, por toda a parte, a ideia antiga de tolerância já se converteu na tolerância libertadora, proposta por Marcuse, ou seja, toda a tolerância para com a esquerda e nenhuma tolerância para com a direita. Aí, aqueles que vetam e boicotam a difusão de ideias que os desagradam não sentem estar praticando censura, acham-se primores da tolerância democrática. A gente está vendo isso aí, galera, todo dia, em todos os níveis, em todos os estratos da sociedade, em todas as instituições dessa república chamada Brasil. Por meio do marxismo cultural, toda a cultura transformou-se em uma máquina de guerra contra si mesma, não sobrando espaço para mais nada. Pois bem, nosso querido teorista da conspiração, Olavo de Carvalho, escreveu isso em 8 de junho de 2002, no jornal O Globo, e esse artigo foi publicado. Ou seja, o cara já estava avisando a gente há 22 anos. É comum que as pessoas se revoltem com esse tipo de ideia e chamem isso de teoria da conspiração. Porque, afinal, todos esses caras citados aqui, Adorno, Horkheimer, Marcuse, o Grant, o Grant eu não tenho certeza, o nosso querido tucano aqui, o Bernstein, Eduard Bernstein, Marx, Stalin, eles eram todos judeus. Então, tem judeu envolvido, é antissemitismo. Não é antissemitismo. O fato de eles serem todos judeus, isso não significa que quem desmascare essa agenda está sendo contra Israel, mas os caras eram todos judeus. E essas ideias totalmente insanas moldaram a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Então, não é antissemitismo. É a mais brutal realidade onde os membros mais acéfalos e defensores desse programa insano são um bando de idiotas úteis. E é uma pena falar isso. São inocentes, são vítimas inocentes de uma lavagem cerebral que já vem acontecendo há décadas. Portanto, queridos, marxismo cultural, basta ligar a televisão e você vai entender o que é. Agora os senhores podem enxergar essas ações. Qualquer filme da Netflix, qualquer peça de teatro, liga aí no jornal hoje, a uma hora da tarde, e espera para ver as dicas culturais da Rede Globo. Vocês vão ver o que eles estão indicando para o senhor. É lixo cultural. E esse lixo cultural, ele é protegido por uma linguagem que não pode nem chegar perto. Não é verdade? Eles mexem na linguagem, eles querem mudar o pronome das pessoas. É claro que isso é o último estágio da insanidade. Talvez possa ficar pior. Mas está aí. A Arapuca está armada e não adianta de fora protestar. Se você quiser entrar no buraco de rato, de rato você vai ter que transar. Ou você pode deixar o buraco de rato lá para fora e viver uma vida mais livre, mais inteligente e mais sadia, sem ficar caindo nessas Arapucas linguísticas. Que todo mundo cai e nem percebe. Um grande abraço. Espero vê-los no futuro. A Arapuca está armada e não adianta de fora protestar. Quando se quer entrar num buraco de rato, de rato você tem que transar. A Arapuca está armada e não adianta de fora. A Arapça está armada. A Arapuca está armada e não adianta de fora. Aetsista vai!